Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, é pessoal, é isso aí Hoje é segunda-feira, dia 4 do 11, 19h36 da noite É, mais precisamente aqui na SP300, rodovia Marechal Rondon, sentido Mato Grosso do Sul É isso aí galera, é, fazendo esse vídeo para vocês aí hoje à noite, um vídeo diferente, né Tá aí meio escuro, porque tá à noite Então galera, é o seguinte Eu tava ali em Lins, cheguei em Lins quarta-feira passada Quarta-feira acho que 19h, mais ou menos, 19h30, uma coisa assim E fui descarregar na madrugada do sábado Na madrugada pra, de sexta pra sábado, né, pra amanhecer Sábado é madrugada de sábado Aí sábado foi feriado Não teve carregamento, né, não teve carregamento, não teve descarga, não teve nada Aí ontem foi domingo Hoje segundona, né Mas voltando lá no sábado Eu descarreguei na madrugada Aí saí de dentro do frigorífico, voltei pro pátio, estacionei Por sorte eu achei a mesma vaga que eu tava Ninguém pegou a minha vaga, né Eu voltei pra minha vaga novamente Terminei de dormir, acordei no sábado Mais ou menos por volta de oito horas da manhã Aí fui pro restaurante lá do estacionamento Tomei meu café Aí quando eu fui lá por volta de umas oito e meia, mais ou menos Eu falei, bom, hoje é feriado Mas, mesmo assim eu vou Vou avisar o gestor, né Que eu já tô vazio Pra ver o que ele vai resolvendo já pra segunda-feira Aí mandei mensagem pra ele, né Avisando, ó, tô vazio aqui em lins assim, né Pá, coisa e tal Ele só me respondeu assim Opa, bom dia Tô vendo carga aqui Aguarda aí Já te retorno Ok Aguardar Aí como sábado era feriado, né Eu falei, não vou mais incomodar ele Deixa ele quieto Segunda-feira a gente A gente volta a Chamar ele no zap novamente Pra ver o que ele já resolveu Aí Eu deixei, passou o sábado Passou ontem que foi o domingo Aí Hoje de manhã Levantei, né Cedo Seis e meia já tava acordado Aí fui pro restaurante O restaurante tava aberto já Tomei meu café Fiquei por ali Conversando com os outros motoristas Tinha mais motorista da Tombini também Tinha motorista de outras empresas, né Marvel Maroni Crismara Grau Ou Grau não Recote Bergamasque Né Taipastur E a frota também, né Deles aqui, né A frota da Transportadora JBS Conversando ali com os motoristas Conversa vai, conversa vem Em oito horas, né Liguei de novo Pro gestor Quer dizer, liguei não Mandei mensagem Bom dia Falei pra ele É Como você sabe, né Tô vazio aqui em Andradinha Em Lins Ele não respondeu nada não Ficou quieto Ele passou, né Oito e meia Nove Dez Onze Onze e meia Mais ou menos Mandei outra mensagem pra ele Falei, e aí Companheiro Nada ainda Ele simplesmente respondeu Por enquanto Nada Falei, tá bom Aí nisso Foi entrando mais caminhão Descarregando Saindo Mandei de novo Mensagem pra ele E aí Nada Ele quieto Aí saiu os caminhão E eu perguntei pros caras Falei, e aí Vazio já Ele vazio Tô indo embora Já Falei, pra onde? Ah, tô indo pra Mojimirim Carregar ração Pra Guajará No Acre Acho que é Acre Bondônia Sei Deve ser É praquelas bandas lá Do Amazonas Aí eu falei Ah não, mas Pera aí Esse negócio tá errado Eu tô desde sábado Aqui avisando Nada de Retorno pra mim Aí mandei mensagem Pra ele Não, vim aí Nada Ele não respondeu Aí eu mandei mensagem Pra uma gestora De São Paulo Falei, ah Tô falando Com fulano aqui Pra ver Carga Tá saindo gente aqui Indo carregar já Lá em Mojimirim Estado de São Paulo Pra Guajará E eu tô aqui Desde sábado E nada Aí ela falou Ah, vou ver com ele Aí passou Passando Passando Nada dele entrar Em contato Aí o colega Veio e falou assim Ó, vamos ali No mercado Comigo Falei, vambora Ó, chegando No mercado Três mensagens Chegou no celular Fui ver É, mandando eu Seguir pra Naviraí Mato Grosso do Sul Pra carregar Pra carregar Pra Duque De Caxias Carregar Amanhã Você acha Que vai dar tempo? 700 quilômetros De Lins A Naviraí Ainda vou ter que Passar No posto Sertanejo Em Andradina Pra abastecer Porque eu tô Com um quarto De combustível No caminhão Um quarto De combustível Até agora Não tive retorno No meu No meu zap Se ele mandou O e-mail Pra abastecer Ou não Vamos chegar ali No posto Sertanejo Ali Em Andradina Vamos ver Se o e-mail Tá lá No caixa Do posto Pra abastecer Se não tiver Só amanhã Agora vai vendo Pessoal Como é que Se anda 700 quilômetros À noite É complicado Mas de boa Vamos tocando Vamos tocar Até onde der Eu acredito Que eu vou encerrar Por ali No sertanejo Se não tiver Ordem de abastecimento Não tem como andar Mais não Até o sertanejo Dá pra ir O sertanejo Pra frente Não dá mais não Eu saí ali De De Lins Era 19 horas Agora já são 19h45 De Lins Até Andradina Dá 198 Km Até o posto Sertanejo De 200 E 205 210 Mais ou menos 200 km Num caminhão É 4 horas De viagem Menos de 4 horas Não dá pra fazer não Tá certo Tô vazio Mas só pode andar 80 Não pode passar dos 80 Então não tem como Chegar não Fazer com menos De 4 horas 210 220 km Mais ou menos A gente vai aqui Na caminhada Tocando Vamos ver até onde Dá pra ir hoje Dizem que tá agendado Pra carregar amanhã E na Viraí Na Viraí Pra Duque de Caxias Vai vendo Duque de Caxias Ave Credo Vai fazer o que A gente tem que ir Se eu não vou Outro vai É aquele negócio Enquanto eu tiver Indo pro Rio de Janeiro Fazendo as minhas entregas Lá Indo e voltando De boa Tranquilo Sem ser pego Por aquela Cambada lá Do Rio Eu vou De boa Vou tranquilo Mas Deus O livre guarda O dia que Alguém me pegar lá Eu não piso Mais naquela cidade Nunca mais Na minha seta O Rio Ali tá muito perigoso Tanto Avenida Brasil Como Arco Metropolitano Os dois lugares São perigosos Ali não tem jeito não Rio de Janeiro Sem chance Tempo atrás Pegaram Um colega meu De uma outra Transportadora Pegaram ele No Arco Metropolitano Vai vendo Pegaram ele lá No Arco Metropolitano Levaram ele lá Pra Pedreira Passou o dia Na Pedreira Mas não ficaram Com a carga não Porque a carga Não era a carga Que eles queriam Eles queriam Contrafilé Patinho Lagarto Aí sim Mas ele tá Carregado de manteiga Margarina Margarina lá Pros caras Não tem valor Uma carga Que não Pra eles Não interessa Mas é isso aí Pessoal Tamo aqui Na caminhada De Vagarote Aqui Vamos ver que horas Mais ou menos A gente chega ali No posto Sertanejo Pra abastecer O carrão Abastecer O equipamento Da carreta E depois Seguir lá Pra Na Viraí Arassatuba 47 km Tá longinho Tá longinho De Andradina Vai chegar Em Arassatuba Ainda tem Quase 50 A gente vai Tocando aqui Na caminhadinha Aqui Com fé em Deus A gente chega lá Se Deus quiser Vamos aqui No KM 485 Da Marechal Rondon Eu nunca fiz Vídeo A noite Galera Esse é o primeiro Vídeo Que eu tô fazendo A noite Uma porque eu também Não ando a noite Meu horário de andar É das 6h30 Da manhã Até 6h30 No máximo 7h da noite Eu já tô Já tô procurando Um posto Pra encostar O cargueiro E descansar Porque A noite É complicado Já foi meu tempo De andar a noite Hoje em dia Eu não gosto não Já foi meu tempo Que eu andava a noite Virava a noite Fazia Carregava Ambev Rio Belo Horizonte Brasília Agudos Fazia muito Esse trecho aí Rio Jacareí Rio São Paulo Mas depois Que eu saí Do puxo Da cerveja Eu parei De andar a noite Não vira mais A noite não Agora é só De dia mesmo E outra né pessoal Você vai andar a noite A noite A noite A noite você não Tem visão Muito boa Não Tem uns que gostam De andar a noite Diz que a noite é melhor Pra uns é bom Pra outros não é Eu já sou mais Andar de dia mesmo E outra né Passou das 8h da noite Você não acha posto bom Pra dormir não Posto bom Você chega num posto bom Depois das 8h Se o posto é bom Ele tá lotado Não tem uma vaga Pra você colocar uma carreta não Você só vai achar Os postos que não é bom A noite Posto vazio É posto perigoso Um posto que tá lotado De caminhão É um posto que não é perigoso É um posto que A gente confia Agora você chega Dormindo num posto aí Que tem Um posto grande Com meia dúzia De caminhão Imagina Butas um pátio Meia dúzia De caminhão Chega 10h da noite O posto fecha Restaurante fecha Pra ficar ali sozinho Aí o que acontece A turma rouba mesmo A turma não tem dó não A turma deita e rola Então é por isso que eu não gosto De andar muito Tá até muito tarde não Meu horário é de 6h da manhã De 6h30 da manhã No máximo Às 6h30 Às 7h da noite Deu esse horário Eu já tô procurando No rosto Já entro num Entro num outro Até eu achar uma vaga A hora que eu acho uma vaga Eu encosto ali Tomo meu banho Janto Durmo É só outro dia Aí sim Que hoje em dia Tá complicado Tá complicado Porque Muito assalto Muito roubo E outra E outra também Que eu não faço É dormir Retirado Das bombas Dormir muito retirado Do restaurante Eu gosto Eu gosto de fazer O meu pernoite Próximo Onde tem movimento Por isso que eu gosto De parar cedo Porque se parar cedo Você acha um lugar Próximo ao restaurante Próximo aos chuveiros Próximo às bombas É uma segurança Que a gente tem Aí você começa A andar até tarde Você chega num posto Aí não vai ter vaga Próximo ao movimento Só vai ter vaga Enfiado lá Por meio Dos fundões Do posto Isso aí É um prato cheio Para ser roubado É um prato cheio Para ser roubado Então pessoal Por isso que eu sempre digo Nunca durma em posto Que tem pouco movimento Não dorme Não faça o seu pernoite Longe do restaurante Longe das bombas Longe dos chuveiros Procure sempre ficar O mais próximo possível Das bombas Dos restaurantes Dos chuveiros Onde tem movimento Porque onde tem movimento É um pouco mais difícil De ser pego Pelo ladrão É complicado Quando o ladrão Quer pegar Ele pega mesmo Não tem jeito Mas Você estando ali Num lugar Com mais movimento Fica mais difícil Para o bandido De pegar Eu graças a Deus Nos meus Treze anos Aí de motorista Nunca fui assaltado Graças a Deus Mas Não estou Escapo A gente não sabe O dia de amanhã A gente nunca sabe O dia de amanhã Estão aproximando Estão aproximando De mais um pedágio É isso aí É isso aí Devagarinho A gente vai Na caminhada Para fazer Esse carregamento Amanhã Só não sei A hora Do agendamento Para o carregamento Lá Em Naviraí Não sei Que o meu gestor Disse que é Para amanhã Não passe não A gente vai A gente vai A gente vai Ainda tem que chegar amanhã lá Procurar um lavador pra lavar Higienizar esse baú Tá certo, tava carregado Com alimentos também Mas A cada carga, a cada entrega A cada descarga, aliás A cada descarga tem que lavar e higienizar Porque senão não carrega Então amanhã ainda antes de ir pro frigorífico Lá em Naviraí Tem que procurar um lavador E lavar esse baú ainda Eu já estive lá uma vez em Naviraí Já faz um tempinho já Aí nem lembro se eu lavei lá Ou se eu lavei em outro lugar Nem lembro onde é que eu lavei Na realidade é isso, mas não lembro Eu acho que eu lavei lá dentro mesmo Parece que é lá dentro que a gente lava Pode lavar em outro lugar Pode lavar em outro lugar Se eu não estiver enganado Não, não lembro se eu ia lá dentro Não, não lembro se eu lavei lá dentro Eu acho que é isso, mas você que eu vou fazer É isso, eu acho que é isso É isso, eu acho que eu vou fazer Vamos lá. 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 Vamos lá.